Eu não gosto de jogar, eu gosto de jogar. Eu sou uma Gabriel Girl. É, tu só tem que pegar gosto pelo jogo, né? Se o jogo for meio bosta... Sabe qual outro que eu tava afim de jogar? Não sei se tu viu o Kirby que saiu pra Switch aí. Ah, não vi. Mas... Ah, ele come as coisas e vira as coisas que ele come. Ah, que ele vira o carrinho, né? Isso. E você tava afim de jogar. Meu, eu queria tatuar esse carrinho. É muito bonitinho ver os caras jogando. Ele é muito fofo. E eu vi que ele come a escada, come a lixeira, come tudo, vira... Ah, tem um jogo do Wii do Kirby que é... Tudo é de lã. É, eu vi ontem. É muito legal mesmo. Eu fui baixar o Donkey Kong e esse tava na lista lá. Porque é muito legal, porque como tudo é de lã... Sim. Os inimigos também saem. E aí, pra matar eles, tu puxa a lãzinha dele e ele se descostura. Hum... Como é que a gente fez ontem? Tu ativou aí o... É... Tu me convidou? Lembra? Ah, pera aí. Então eu vou convidar. Ah, eu fui no ver perfil, né? E convidei. Acho que é isso. Deixa eu ver se é isso. Enviar... Não, pior que não. Ah, lá no... Vem a convite? É, não aparece... Ah, aqui, agora apareceu. Acho que tava... Tava coisando. Apareceu? Estou acordando para entrar na sessão. Agora a gente aprendeu a mexer. É, quando tiver lá pelo final do jogo a gente aprende. Ontem ficou uns 5 minutos para conseguir entrar no game. Onde que a gente tinha parado ontem? A gente tinha matado uma... Uma horda, né? Tinha uns cara forte, era isso. Sim, tinha uns bichos. Tipo os Demogorgon. Meu Deus, olha isso, cara. Olha essa emo, velho. Ah. Ah, pronto. Me julgando agora. Eu queria botar uma maquiagem nos olhos que nem tu, assim. Mas não dá. Não dá para mudar? Acho que não. Ah, não. Vamos, bora? Aham, bora. Eu não... Ah, tá. Criando jogo... Eu não entendo isso. Eu não tenho nem ninguém vendo a live lá. E aí passa anúncio, entendeu? Aham. E aí eu vejo anúncio e eu não ganho o... Eu não ganho por ver o anúncio, entendeu? Eu não ganho por ver o anúncio. Eu não deveria ver o anúncio Eu não uso mais a Twitch no celular Não dá Eu gostava de ver Quando eu tava almoçando Ou tomando banho É muita propaganda Esse dia Eu tava numa live Dois minutos e meio de propaganda Aí eu parei Eu vejo no Facebook Live agora Aí no PC Eu consegui instalar uns adblocks Mas eles não bloqueiam Eu só não vejo os anúncios Mas não bloqueiam Ah, eles ficam sem nada Isso Aparece assim, foi bloqueado Tá passando anúncio, mas foi bloqueado Eu não vejo Mas só no PC, no celular, eu não consegui Mas no cu, cara É muita propaganda E o YouTube, eu já nem uso o aplicativo do YouTube O YouTube faz muito tempo Ah, o YouTube me convenceu a comprar pela insistência Não, eu uso o Vivaldi que tem adblock embutido Aí eu não vejo nada É navegador? Isso Onde é que a gente tinha aqui mesmo? Era o carinha que fazia a arma, lembra? E esse aqui tinha a minha missão Então vai, pega aí Hora de ir, prepare o caminhão Prepare o caminhão Ah, é ontem aqui que eu botei a corzinha no caminhão, né? Ah, mas tem que entrar no caminhão aqui? 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 Picos de água, de águia Eu que tenho que puxar, peraí Eu tô indo Aceita aí Hora de ir, prepare o caminhão, isso? Não apareceu pra aceitar? Peraí, peraí Picos de águia Não gostei desse nome, hein? Deve ter umas águias gigantes lá Não, é de água, não é de águia Errou É de águia? É de água? É de águia Águia Ásgua Matuí Ele encontra o Matuê na live Eu não vi esse Matuí, Matuí Ele é fã do Matuê E aí, mas Eu acho que é fake, sabe? Alguém que entrou com uma webcam do Matuê, nada a ver E ele achou que era a verdade Ele fica Matuí, Matuí Eu não uso a Skridiato Eu vou mandar Eu vi o do Ele faz tipo uma declaração de amor Ah, eu vi Tipo um poema, né? Que viagem esse maluco Tô de parabéns Essa aí não vai matar No fim, todo mundo no trabalho fala alguma palavra de codoairo Se tu falar alguma coisinha, todo mundo já sabe o que é Bora Hum, a neve Tá no Rio Grande do Sul Tá frio, hein? Loco Tá muito frio Tá 13 E tá chovendo A neve só pra pesar mais o jogo Ai, cadê a chuva bonita Ah, sim Ih, rapaz, tem um cara passando mal aqui Ih, rapaz, esse cara tá com corona, sai Ah, o homem se vira sozinho Tá com coronga Tá com coronga Vamos usar lutinho Dá pra entrar aqui, não? Não Ah, tem uns negócios aqui, ó Tem uns homens aqui Negações Um osmi O Jacubo tá aqui na neve, vai ficar doente Ah, é o mesmo lugar, eu acho Não, quer dizer, é o mesmo acampamento, só que ele muda de lugar Ah, sim, sim Tipo, eles vêm com caminhão, né? Eles são cigano Ih, tem uma fogueira aqui do local Ah, peraí Ah, não, tá Mudar a aparência Vê, isso não consegue... Eu só consigo mudar os cabailos Mas não tem no canto, coisa tipo, marca, cicatrizes Tem marcações Talvez seja isso Mas aí, marcas e... É, marcações É, mas só tem... Maquiagem não tem É porque eu sou masculino, né? Aí, acho que não aparece Ah, acho que tem sim Porque aqui aparece pra trocar tudo Ué Ah, deixa Vai e marcações É, não tem pra mim, não aparece Deixa eu escolher o japonês, meu Isso não é gótico, isso não tem, é isso Vambora, loca Parece um Yud Pergunte a Capitão do Eka como chegar a torre Tá pegando fogo aqui, bicho Tá pegando fogo aqui, bicho É tu, senhora? Senhora? Tá bom? Fiquem em duplas e protejam a retaguarda Vigiem todas as coordenadas marcadas com contato a cada hora Tá bom? Como chegar a torre de rádio? O teleférico pra torre de rádio, ele funciona? A gente vai de teleférico Cadê a boca dela? Você podia tentar avisar, por favor Valeu, mas hoje não E o outro? Eu não arriscaria Ela é cagueca Ela é cagueca? Ele está ativo? Bom, ele cospilava de vez em quando Mas tem algo bem menos natural por lá Tudo bem Qual é a história desse vulcão? Ai, eu queria que ele lança o jogo ali Também? Que forte? Matar mosquito Uma beleza Eu estou no quarto Basta cama nos campos Aí queima a casa também Nossa, hoje eu vi um vídeo, cara O cara lá no Oriente Médio Acho que era, parecia O maluco foi jogar uma granada Ele tirou o pino Ele jogou o pino e ficou com a granada na mão É um animal, né, cara? Rachou no meio Muito burro, Deloca Esse entrou no Mortes Estúpidas lá A pessoa é tão burra nesse nível Saia do acampamento É aqui? É aqui O cara é muito burro Engraçado que ele jogou o pino assim Foi caminhando pra trás Como tipo, ó, só fodão Joguei uma granada, tá ligado? Aí ele veio dando uns pulinhos pra trás Assim, uns 5 segundos Rachou no meio Caramba Mas é real isso? Sim, de verdade Meu Deus Tá lá no Twitter, lá Twitter é uma beleza, né? Vê os gore, ó É, Twitter não tem filtro nenhum, né? A gente falando em gore É Ah, Twitter é bizarro Tu procura às vezes qualquer coisa Ou as pessoas que tu segue interagem Pornografia tem pra caralho, né? Sim O OnlyFans e cada lado Não foi por opção própria Eu vi todas as versões de Kud Alguma coisa Cu de lula Vê que bonitinho aqui O que é isso? Um serviço forte aqui É, um... Um despacho aqui É, um operando Ih, senhora caverna Não dá pra entrar aí Oh, dá Deixa eu ver Acho que não Não dá Eu tenho uns uqueletos aqui, ó Gigante Hum, não tô gostando disso, hein Acho que vai vir aqueles bichão Algo me diz que o chefe dessa área aqui É um colosso gigantesco Tem um vulcão e gelo Hum, olha o dragão, hein Sabe o que? Eles têm que botar dragão Tudo que é jogo, né? É, né? É no espaço Ih, rapaz, tô ouvindo barulho de gelo Que branco Consegui Olha, é bandeira Vai, pega lá Zé Bandeira, vai Eu sou a porta-bandeira Zé Bandeira, vai Hum, já viu, né? Ó, tem dois caminhos Pra lá e pra lá Pra onde a gente vai? Vamo Ah, pra cá é o destino, acho Mas dá pra dar uma explorada aqui Vamos lá Vamo no outro Um homem morto Foi, dormi, morreu, acordou, tava morto Foi, dormi, morreu, acordou, tava morto Caralho, sinistro isso aqui Ah, não dá pra passar aqui Acho que a gente dá a volta depois A gente deve dar toda a volta ali E abre o atalho aqui daí Ah, não tem nem uma caixa, né? Nada Mr. Gunny é teu amigo? O Mr. Gunny não, né? Tem um Mr. Gunny lá na live Ei, Mr. Gunny O que? Welcome, my friend Não é amigo não, eu acho Tu que tem os amigos Tem Fora aí Do Brasa Ih, lá tem inimigo aqui Vai servir aqui, eu acho que vai servir Com essas coisas É aqueles que... É aqueles que... É aqueles que... Gospem fogo Fogo não, veneno Quem gospe fogo é tu Gospem fogo, dragão E aí Eu acho que eles vêm dessas cavernas Os buraquinhos ali Ó, aqui ó Dá pra fechar os buracos? Tem bicho em ti aí Eita, que isso? Eita, eita, sai Acho que dá uma boa hora A gente vai colocar item agora É, é meio distraído Senhora? É meio distraído Com as cartas Que batida é essa? Uma música, né? Meio distraído 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 Eu tô tranquila Entraído Seguro para elevar o caminho É É MC Sapa1 Ele parecia um sapo. Você lembra da novela dos mutantes? Olha lá o dragão! Morreu! Ah não, é um dragão. Quem diria que no Coisas Águia seria Águia. Queima ele! Tô tentando ver a minha habilidade. Parece uma arpia. Você lembra da novela dos mutantes? Caminhos do Coração? Mutantes ou Caminhos do Coração? É o mesmo? Mutantes ou Caminhos do Coração? Mutantes da Record? Eu nunca vi, mas eu sei o que é. Tá ligado que tem um meme né? Tem uma menina que encontra um sapo de gancho. Tem uma menina que encontra um sapo de gancho. Ah, eu vi. Leva para o delegado. A mulher sapo. Que sacolão? É... Nossa... Vergonha leica lá. Bé... Eu acho que esse aqui são as filhas hein... Eu acho que esse aqui são as filhas hein. É... É... ... ... ai 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 caramba, que bicho chato! Nossa, dói muito esse bagulho! Pera ai, morri! Levanta ai meu! Consegue? Consegue né? Calma ai! Ih, arrumei! O problema é que a minha skill não pega, porque eles ficam voando né? Sim, a minha também não. Acho que atua de fogo. Pega, não pega? Não pega, não pega. Aí, matei um. Agora! Agora dá! Boa! Matou? Acho que tem mais. Itmania! Itmania! Eita ai pra cá! Tira aos poucos! Fome e fosgo? É, mas é bonito esse jogo! É, mas é bonito esse jogo! Não, é bonito né? Uhum! A gente tá no vulcão! Olha aqui o ninho delas, não é? Não! Aqui ó! Acho que é né? Acho que é né? É, não! Tem coisa pra cá! Pô, Vulcão podia ter uns itens de fogo aqui né? Sim! Uns itens que fosse... Um contra fogo! Peraí, acho que eu ganhei uma calça nova aqui! Deixa eu ver se eu consigo colocar ela... Ganhei um tênis... Ah, ganhei uma bermudinha nova aqui! Nossa, uma calça amarela ganhando! Vai ficar sutileira! Ficou já! Olha ali! Que coisa mais linda! Peraí! Deixa eu ver se tem algo aqui de novo... O desvio de cada duplo! Ah, tá bom... Azaquinho meu é melhor! Deixa eu ver se eu ganhei uma luz... Ganhei uma luz... Ganhei uma luz melhor! Coloca aí! E um tênisinho! Um tênisinho da RealKite! Um tênisinho da RealKite... Deu! Aqui ó! Só é leve, rapaz. Ah não! Olha o tamanho daquele bicho! Meu amigo... Come torta! Pera ai, eu não liguei o v-sync, será? Será que o boss vai ser a aranha? Ah, vou ativar o v-sync. O que que está desativado? O que que é o v-sync? Sabe quando tu está jogando e vê umas listas no meio do jogo? Tem que baixar o gráfico também, esse gelo está me quebrando. Interface... Pera ai... V-sync ativado... Aplicar mudanças... Beleza! Interface... Onde que é? Acho que não dá para arrumar o gráfico no jogo... Não dá sim... Qualidade das sombras... Baixo... Anti-Aliasing... Processamento... Acho que agora vai melhorar... Aí, agora sim... Tá melhor... Bora? Bora! E aí, rapaz... Vai ficar lá, lixão! Tá a mãe do bicho, velho! E tem medo de eranha, imagina? É... Aqui em casa aparece cada anejo, velho! A porra! Tá a vida do bicho! A vida do bicho... Tá a vida do bicho! Ai, vai ficar ali... Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! E vê os filhinhos dele também... Sai, sai, sai... Sai, sai... Sai, sai... Eita! Que porra é esse fogo? Falar em espirreira menor! Falar em espirreira menor! Falar em espirreira menor! Falar em espirreira menor! Olha a vista aqui ó! Pera aí... Tem aquelas coisas azuis lá... Ai, meu Deus! Acho que a gente vai saber daqui a pouco... Tem alguma coisa aqui? Ah... 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 Para, bicho! Deixa eu pegar o meu item! Pocas esparratadas! Pocas de batedor! Nossa, que lugar sinistro, velho! Pode! Pocas de batedor! Vai ficar com ele! Massa, né? Tá fora! Tá na hora de tocar o fogo, né? Aqueles caras lá de longe... Poria que esse azul aí é forte pra porra! É... Não está fora... É... 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 Faleceu! Vai jogar veneno na sua mão! Remova as rochas Bota os velhos! Ai bota aqui, ai bota ali O seu pezinho Seu peruzinho comeu Acho que eu ganhei uma jaqueta igual a tua Foi só falar né Esse lugar não é natural Ah, tu ganhou uma jaqueta igual a minha? Eu acho Eu tive que pagar por ela Sério? Sim, eu comprei lá também Tá de brinques Claro, sou proletária Pior que é mesmo Igualzinha a tua Ela é bem boa Ela é melhor que os outros itens É bom que não dá frio no pescoço É Quentinho Não chega derrete Faz aí a Eleven Faz aí a Eleven Faz aí a Eleven Olha aí a Eleven Ih, rapaz, tá esquentando aqui Faz aí a bandeira Vai! E aqui tem uma missão secundária Eu acho Entrar na área Historiador Atemporal Vai mudar ou quer continuar? Bora, vamos Vamos Começar a rastrear nova missão Ih, rapaz Ó Bom de fazer secundária Que a gente fica mais forte, né? Libera o acampamento Então tá, vamos liberar, né? Ah, mas os caras são level 9, Lula São o mesmo level que nós Sim É mais difícil Vamos lá em cima pegar esse cara aqui Vou lá em cima pegar esse cara aqui É muito satisfatório jogar esse jogo Caiu? Quer que eu te levanto? Não, não, não Não Muito satisfatório esse jogo Opa Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo É que eu ratei Tô indo pra quem vai tirar Tá vendo mais Opa, opa, opa Eles são fortes Eles são fortes Esses caras aqui, meu Mesmo atirando na cabeça Não dá tanto dano Oxe, onde é que vocês saíram, mano? Ah, dá pra subir aqui, ó Hummm Caramba, tá vendo? Ih, veio um mini-boss aqui Veio um fortão? Aham Tô dando Sniper Paralelo Nossa, essa Sniper aqui tira pra caramba, hein Queima ele, louca É que eu não vou derrubar Eu não queria Boa O que? O que? O que? Eita porra O maluco voltou Acho que não pode deixar ele voltar Naquele negocinho lá Tem que destruir aquela bolota Eu acho Ou não Ou ele volta uma vez só Ou ele volta uma vez só Estranho? Very stranger Bagulhos sinistros Tem um livrinho aqui, ó Tá com o livrinho aí, louca? Tem livrinho Aqui, ó Segure para coletar Ah, não é dos caras mortos? Não sei Vem aqui Pega aí, vê se vai sumir Se é só um que pode fugir Se é só um que pode fugir Segure para coletar Segure para coletar Ah, é para os dois Ou não É só tu pegou É só tu pegou Investigue o pico do vulcão Investigue o pico Aqui, ó Segure para viajar Ué É só isso? A gente terminou Viajar para onde? Ah, a gente vai viajar para o pico agora Ah, a gente vai viajar para o pico agora Ou não A gente voltou para o pulmão? É Só dá uma aceitar aí Ih, rapaz Tá cada vez mais quente É, onde a gente tá? Ah, vou tirar essa roupa Tá muito quente, ó Que lugar sinistro Ué, a gente voltou Ah, tem que voltar Investiga o pico Sim, é onde a gente tá? Não, mas aí a gente já foi Não, aqui ó A gente tem que seguir agora Mas a estrelinha tá pra lá, ó Aqui é onde a gente tava Não Aqui é onde a gente entrou, ó E a gente terminou Hum Agora a gente quer seguir Então vamos Ah Ih, já ouvi uns barulhos estranhos aqui Isso aqui é o terror daquela gente que tem Aranha Passou a aranha, ainda bem que tu não viu Não, sabe a pessoa que tem medo de coisa com buraco? Como sim, velho Tu nunca viu É, hipofobia Tipo um monte de buraquinho, sabe? Sim Tem gente que tem favorito Aranha explosiva É, nós matando essas aranha pequenininha aqui Tu sabe que a mãe dela não vai gostar, né? É, sim É Nós matando essas aranhas pequenininhas E como são aranhas, elas podem tocar Poison em nós, fica esperto Só que não é igual soulslike Tu tá caminhando, entra numa caverna E cai uma aranha na tua cabeça Que viagem Vai Vai, vai, Lele Vê se tem uma coisa pra cá Aqui ó, aqui a estrelinha Entraram em nido a Cari A Cari? Hum Vamos ver Não dá Não dá Mate a Cari de lava Agora é o boss Tu aceitou? Não Ué É que eu... Entraram no... Ah tá Viagem iniciada Viagem iniciada Bora, Loco, bora Que agora os boss não tem contra nós Tomar uma asgua Tô Tô com vontade de tomar um Nescau Tô com vontade de tomar um Nescau Dia de semana eu não posso Só sábado Sábado é meu day off Nes... Não pode tomar Nescau durante a semana? Não Hã? Não Hã? Não Durante só comida de verdade eu posso Ah, Nescau não é comida de verdade? Não digo comida de verdade Comida forte que chama, entendeu? Nada industrializado Sabe que meu pai pegou cacau esse dia Uma fruta de cacau e eu fui fazer chocolate Mas deu errado, estragou Aí tipo, vou fazer de novo Aí sim, é 100% É caro? É caro de comprar? Eu não sei que quanto é pra comprar Meu pai foi lá num... Um cara que tem plantado aqui E pegou uma fruta Que massa Eu nunca tinha visto Qual é a mais linda fruta de cacau Ai meu deus Toma esse bicho Eu nunca vi na minha frente Nossa Parece um mamão grandão assim E aí tu tira de dentro E o cheiro é bom? Sim Aí tu tira as sementes Deixa secar Torra E aí bate o notificador E o chocolate 100% E agora? Rola? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Me ajuda Por favor Eita porra Ai 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 aiidei! Ai Nossa, ele tirou quase toda a vida! Não dá pra ficar na lava e nem ficar na área azul. Acho que atirar na bundinha dá mais dano. Um popotão grandão. Fica de longe que eu vou ficando perto dela para chamar a atenção dela. Atira no que está exposto, dá mais dano. Eu tenho que esperar ela cair. Caralho, o bicho é virado no Jiraya. Ué? Morreu? Acho que deve ter uma segunda fase, eu acho. Ou não. Ela fugiu! Nossa, olha o tanto de aranha! Tem uma paninha! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, que maneira! Ah, ela voltou! Ai, que maneira! Ah, ela voltou. Ai, que pouco. Tira, dela! Agora para ser mais roubado tem aranha! Tá tirando ela de longe que eu tô tancando! Tô atirando! Caralho! Aí eu pulo tudo! Agora tu só corre quando ela estiver lá no... Corre e enrola! Não fica nos pontinhos azuis! Pula, pula e enrola! Ainda tomei um! Nossa! Vem aranha! Vem tudo agora! Meu Deus! Que bicho! Que da hora esse boss! Nossa! Olha as aranha! Não, não! Consegue levantar ou não? Se não eu vou! Não! Tem que cuidar para não cair! Agora que demora uns 2 minutinhos para... A minha skill que eu posso te levantar! Tem que cuidar para não! Tem que cuidar para não! O que é isso? O bicho é virado não gira, hein? Cuidado! Parede! Ih, vai fugir de novo! Que coisa mais feia! Que coisa mais feia! Que coisa mais feia! Virou um híbrido de aranha com cobra! Cobra! Ixi! Nossa! Tem que ir girando pra não ficar no fogo dela! Sim, peguei no fogo! Tem que ir girando e atirando, será? Merda! Nossa, tu tá longe pra caralho! Não sei se vai dar tempo! Nossa, ela meteu o bagulho em cima de mim ainda! Vai, vai dar sim! Vai! Agora corre! Vai ficar que nem um fiel no baú! Tá dando? É, nesse ai tem que correr, só correr, não pode ficar no azul! É que duas areia me bloquearam e eu caio na lava! Tá vendo? De novo! Tô vendo! De novo! Tô porra! Tô porra! Muito bem! Quando ele dá aquele negócio de novo lá, tu tem que correr! Agora! Corre! Corre! Só corre! Não fica dentro do azul! Caramba! Meu Deus! Eu corro, mas eu não consigo fugir! Como é que isso acontece? Caiu de novo! Tô indo ai! Caramba! Neymar tá na minha dupla! Como ele é? Neymar tá jogando comigo! Tô jogando com o Neymar! Não sabia? Tô jogando com o Neymar! Tô jogando com o Neymar! Não sabia? Mete bola logo! Tá quase morrendo! Tem mais item? Tem mais item? Tem mais item? Não sei! Eu quero ir embora desse vulcão! Aí eu vou falar com ele! Tá com calorzinho! É! Tô com roupa aqui! Meu pescoço tá suado já! Opa! Pera ai! O primeiro boss é mais difícil que esse aqui, tu não achou? Eu achei também... Ué, foi lá... Ih, rapaz... Ah, eu não queria abrir a perna... Me ajude, por favor... Pico da Zasgia... O que que fez? Tu ouço? Não, foi um bigarro... Mas não sai... Toma água... Asgua... Confira a aba missões... Ah, essa missão era uma missão secundária, não era a... A missão principal, não era? Não, era assim... Agora tem que falar com a capitã... Então vamos... Eu não acredito... I don't believe... Vou ordenar que o teleférico seja preparado agora... Seguro para viajar... Pode puxar aí que eu vou contigo... É... Seguro para mim... Tem que puxar lá na estrelinha... Viajar na estrelinha... Sim... Sim... Acampamento dos Picos! A gente tem que aprender a fabricar item para fazer umas armas melhor. Eu fiquei de ver algum vídeo que explicava e não vi nada. A gente pode criar umas armas bem mais fortes. E voltamos para a neve. O cara tá aqui não, que forja arma é esse aqui não é? Esse aqui é o Dr. Zahed? É, eu acho que é esse. Preciso de equipamentos melhores. Vamos ver se eu entendo isso aqui. Vou pegar uma arma. Qual que é que eu tava? De 500 tiros. Essa aqui. Aumento de raridade. Aprimorar item. Nossa, eu consigo fazer o item roxo! Aumento de atributos. Notificações de equipamentos. Aumento de nível. Eu peguei algum item melhor. Nossa, velho! Ih, louca! Entendi mais ou menos como é que funciona. Como é que funciona? Entra aí. Vem aqui no moreno aqui. Moreno simpático. Uhum. Vai no equipamentos melhores, né? Espera aí. Isso de equipamentos melhores, tá? É. Aí tem embaixo seus equipamentos e armas lá embaixo, né? Tu escolhe... Que nem eu tenho uma arma azul aqui. Que é a minha mais forte. Aham. Aí ela vai aparecer aqui no meio, tá vendo? Aí lá do lado tem aumento de raridade, tá vendo? Tem! Aí tu pode deixar ela roxa, que é bem mais forte, né? Essa aqui é a minha mais forte. Aí ela vai aumentar mais o dano, ó. Aumento de raridade primária de... E aí tem aqui pra aumentar a realidade. E aí volta. Tem ali, ó. Aumento de nível. A gente pode aumentar só o nível. Tá, olha só. Olha só, eu tenho uma... Uma arma aqui que quando aparece pra aprimorar... Ah, não. Ela tem aqui, ó. Vampirismo. Disparos fatais concedem um reforço de 15% de absorção por habilidade. É, é bom que tem algumas armas que tem esse... Esse esperque a mais, né? Legal. E agora? Será que vale aumentar a raridade ou aumentar o nível? Ah, ó. Aí quando tu aumenta a raridade, tu... Tu coloca uma habilidade a mais. Ah, verdade. Escolha uma das três disponíveis. Ó, devora cérebro. Disparos críticos não consomem munição. Não. E aí eu te digo, será que vale a pena fazer isso? Vou botar aqui. 279. Se eu trocar de arma e recarregar, aplica fogo nos inimigos? Osgo? Ah, pra ti é bom, né? Queima a Babilônia. E onde que vende? Dá pra vender item nesse cara também ou não? Onde que vende os itens, será? Será que dá pra vender aqui ou tem que ir lá no... Ah, agora eu não tenho como voltar. Ah, agora eu não tenho como voltar. Deve ter algum lugar que vende aqui. Nossa, tô com um set todo azul quase agora. O meu tá todo azul também. Tá, agora eu tô com um roxo. O meu tá todo azul. O meu tá todo azul. O meu tá todo azul. É, eu não tive como não aumentar. É que eu cliquei pra ver mais os atributos e ele aumentou. Onde que vende item aqui, será? Será que dá pra vender aqui ou tem que ir lá no... O Jacob não é, né? O Jacob não é, né? O Jacob não é, né? Não, saiu. Olha que daí eu gastei meus... Meus fragmentos. Aqui tem o... Depósito. Ah, eu aprimorei meu casaquinho. Aprimora teu casaquinho também. Agora eu ganho o sobretudo. Olha que coisa linda, ó. Preciso de equipamentos melhores. Tu aprimorou a arma ou... Eu aprimorei a arma e o casaquinho. Agora o meu casaquinho tá azul. Eu vou aprimorar... Uma arma tá roxa. Ah, armas verdes tu não consegue mudar. Só azul pra cima. Não? Ah, ah. Ah, pra mudar daí tu tem que mudar a raridade dela pra azul e aí aumentar o nível. Que louco, né? E como que ganha os recursos ali embaixo? Acho que tem que quebrar os itens daí, né? Como que quebra os itens? Acho que daí só lá onde a gente tava antes. Ah, acho que esse aqui é melhor. Esparas o aplicou muito bom. Não sei lá, matando com a arma é pior. E tu viu que tu tem itens diferentes, né? Pra aprimorar. Nossa, minha arma foi pra 340 de dano. A gente tinha que dar um jeito de quebrar esses equipamentos que a gente tem, mas aí tem que voltar lá, eu acho, né? Não, acho que é o começo do caso, não? Tá ali, é desmontar marcados. Ah, peraí, peraí. Selecionar... Ah, desmontar marcados. Como é que faz pra marcar mais de 1? Eu não sei. Eu não sei nem como é que é o... Desmonto. Tu conseguiu desmontar? Deixa eu ver. Ah, tem que clicar no... No analógico direito, clica nele. No analógico direito? É. Clica nele, igual tu faz pra correr no esquerdo, no direito tu clica em cima da arma. Ó, aí ele fica com um sinalzinho de reciclagem. Fechou? É, peraí que eu fiz esse cagado aqui. Peraí só um pouquinho. Tá. Tá. Ué, não tá fazendo nada. É, tu vai em cima do item. Sim. E aí clica com o direcional direito em cima. Ah, agora foi. Aí aparece um negócio de reciclagem, tá vendo? Desmontar marcados, só marcou dois. É, mas tu pode marcar qual tu quiser aí. Os brancos ali, eu vou desmarcar, eu vou... Tá marcando? Eu sou burra. Ah, não dá tanto recurso. Eu só tô deixando ela desmarcar, não é? Item bloqueado. Tá bloqueado esse item. Equipamento. É, eu só tenho que vender aqui. Equipados... Ah, tá. Entendi. Ah, tá, entendi. Aí tu pode bloquear, segurando, bloqueia o item daí. Tu ganhou coisa boa, os presentes? É, eu consegui upar minha arma, né? Deixar ela bem forte, 340, com 2 mods. Vamos ver se eu consigo quebrar o resto. Tem um que tá bloqueado. É, o meu também, acho que isso aí é tipo o item que vem com... Que a gente ganhou e tal, e não pode... Esses itens que estão aqui, nenhum é que tá equipado, eu acho, né? Dá pra quebrar todos, né? É, os que estão equipados e os que estão em cima. Item bloqueado, será que é? Ah é mesmo, tá certo. Agora eu consegui desbloquear. Que tava bloqueado. Nossa, é muito item. Conseguiu limpar aí? Nossa, estou desmontando bastante. Agora desbloquear o mod, encontre um item com ele e desmonte. Todos os mods de equipamentos desmontados são desbloqueados por fabricação. Ah, entendi. Pode botar uma modificação. Sim. Eu quebrei uma arma que tinha um mod e ele ficou disponível pra mim modificar agora. Disparos atravessam inimigos. E é de graça daí, eu não preciso pagar. E dá pra desmontar a armadura também? Sim, eu desmontei tudo, só deixei os que estão equipados. Tudo, tudo, tudo. Tô pronto já. Bom que daí dá pra ficar bem forte, né? Sim. Compensa ele pegar uma arma e botar ela roxa, talvez. É, eu tenho uma arma roxa aqui, mas ela tá tipo 280. Aí tu tem que ir lá nela e aumentar o dano nela também. Quer ver? Deixa eu ver como é que é. Eu aumentei a raridade, era verde, eu aumentei pra azul e aí aumentei o nível da arma. Ele só não deixou quebrar uma arma enferrujada. Ué? Por nível 6. Não sei porque ela tá bloqueada. É, talvez tu tenha que ir no inventário lá fora e ver se o que tem, se tá selecionado ou não. Não sei porque. É muito pra aumentar a raridade, deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, é 40 de estaleca ali. É muito dinheiro. Deixar pra próxima. Essa aqui eu não consigo mais aumentar de nível. Não dá, eu não tenho mais. Eu não tenho mais como aumentar uma. Deixa eu ver a outra. Não tem. Não tem din din. Tem uma honraria. Acho que você quer que a gente ganhe de honraria. Peraí, consegui aumentar o nível de uma. Boa, recompensas. Foi pra... Foi pro nível máximo do equipamento atual. Quanto? Foi pra 338. A porra. Agora sim, hein. Tô com uma de 338 e uma de 297. Eu vou equipá-las. Vou equipá-las. Uma não tava equipada. Tá. Beleza. Bora. A gente tá forte agora, hein. Boa. Tem que falar aqui com a Morena aqui. Morena Jambo aqui. Morena Jambo aqui. Divergente. Queríamos que você estivesse vindo há meses. Agora temos uma chance de recuperar a montanha. Só... Me diz como operar o teleférico, capitã. Preciso levar meu cientista até aquela torre. Escuta. Só um probleminha. O teleférico que controlamos não chega até a torre. Sempre tem um porém, né? E vai chegar pro centro da base insurgente. Assim que chegar, eles vão atacar. Mas... Se conseguir eliminar vários deles... E recuperar o controle da torre de raio pra gente... Ah, tem que chegar atirando então. Chegando é tendo barra. Ah, tu pode trocar as habilidades também. Não sei se tu viu lá. Deve ter umas melhores de fogo aí. Trocar as habilidades? É. Espera passar isso aí. Ah, as que eu tenho? Isso. Não está sendo fácil. Esse jogo é muito complexo. Selecione uma recompensa. Caralho, olha isso. Aí eu gastei tudo que tinha lá e eles vão me dar a arma agora. Entendi. Beleza, jogo. Beleza. Apareceu uma doze, um fusível e um fuzil. Um fusível? Um fusível, um fuzil... Apareceu a mesma pra mim. Meu Deus. As mesmas. Caralho, caralho. Me fudi pra depois aumentar a arma lá. Peguei o primeiro lá. Tem algo preocupante lá fora, mas não sabia mais disso. Ah, eu também. Ela é melhor que a arma que eu aumentei. Olha, assada. Vivendo e aprendendo. Deixa eu ver. Vou pegar o meu dinheiro. Meu dinheirinho. Ela combina com a nossa casa aqui. Meu rico dinheirinho. Vai lá em cima, clica no... Só que em vez de no inventário, tu vai em habilidades. Aí tu pode trocar as habilidades que tu quiser. E tem um ponto de classe pra gente upar. Roubar ela. Próximo. Ah, o próximo é o que eu te falei que é roubado. É. Ativar habilidades exclusivas aumenta o dano das armas em 35%. Tá porra menor. Tá pronta? Peraí. Não, vou mudar a habilidade. Deve ser o ar aqui. Ahn... Deixa eu ver. Aqui eu tenho a do foguinho normal. É, vê se tem alguma melhor né. As que eu tenho que eu não gostei não. Chama viva. Ah, eu também. Que demais. Ai, que delícia. Fala seu Rafa, boa noite. Que bom. Aí seu Rafa, achei que ia demorar um mês pra eu jogar. A Lilian tá no crack já no jogo. Ela me chamou hoje pra jogar. Não está sendo fácil. Jogando Masterpiece. Essa aqui é só. Salve, boa noite. Cheguei e você está jogando Masterpiece. Jogando Masterpiece. Tá. Ah, pronto. O que eu faço agora? Fala com a Tietchan. Não, vamos embora. Vamos aqui. Mas ela tem uma exclamação ainda na cabeça. Acho que deve ser uma secundária daí. Outra missão que ela vai pedir pra gente aceitar e sair fora aqui. Acho que lá no mapa, na hora de viajar, aparecem as missões secundárias. A gente pode fazer depois quando a gente achar que estiver fraco, sabe? Uhum. Ah, tu tá me chamando de fraca. Eu sou uma gamer girl. Você é fraca. Falta Naruto. Falta ótimo. Falta Boruto. Pegamos o Telefere Ibéricos. Agora é BT bala. É, tiro e bala. Ai, que música chata pra dançar. Que tiro foi esse? Nossa, qualquer merda faz sucesso no Brasil, né, meu? Puta que pariu. Não sei que música é pior. Se é a do mete bala ou a do bandido tava na putaria. Meu Deus. Nem sei com essa aí. Vai ali, Zé. Nossa, tua arma é azul, velho. Caralho, que da hora, mano. Não, mas a tua é um azul bem mais forte. Não, mas a tua é um azul bem mais forte. Minha comida numa casa aqui, né? Não, mas a tua é um azul bem mais forte. Minha comida numa casa aqui, né? Ah, porra, que susto. Bora. Bora dar uns tiros aí. A gente tá no vulcão ainda? Vem ver. Pera aí, os caras tão jogando granada ali, Loco. Tô pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo, bicho. Não, para de pegar fogo. Prepare-se. 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 Tô pegando fogo. Meu Deus, velho. Tô tomando muito dano. Da onde é isso, cara? Essa arma é boa, mas ela... Não é isso, cara? Caralho! Olha lá cara, eu vou lá tancar e tu fica jogando de longe. Fui! A porra menor! Já limpa aqui! Deve ter coisa aqui pra cima. Vamos olhar aqui. Algum tipo de texto. Não tem nada. Aqui é uma caixa. Onde? Ué? Posso ir? Que? Nossa! Posso ir por ela, meu. Ah, tá ficando velha, não consegui mais enxergar bem. Vai se foder. Você está jogando com a classe amarela? As que eu mais gostei foram a classe azul e principalmente a classe verde. Eu estou jogando com a... Acho que é o Tanker. Seu Rafa, eu estou de Tanker e a Liloka está de Maguinho, lixeira. Estou jogando magiazinha de longe. A classe azul e a classe verde. Não sei quais são as cores. É, eu acho que é a minha amarela e a tua maguinho deve ser azul, né? Sei lá. E aí o verde deve ser a... A outra utilidade. Ah, essa arma é legal, mas quase não tem munição. Aí é palha. Aí é foda. Essa aí é a que tu ganhou ou a que tu upou? Não. Essa aqui é o Pay. Pay é a que tu ganhou, isso é boa. Aí o que tu faz? Aí tu quebra essa que tu upou aí e coloca nela. Mas é que essa que eu ganhei é que não tem mais munição. Entendeu? Essa aqui ó. Ah, entendi. Ela é boa, mas ela... É, eu não usei ainda que eu ganhei ali. Cada classe tem uma cor. Tô ligado, mano. Ih, rapaz. Olha os bichos, olha os bichos vindo. Olha os bichos vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Nossa, praia do salto. Que isso? Quem ousas? Tem um fortão vindo. Se prepara para a pauleira. Se prepara para a pauleira, seu Rafa falou. Falou que aqui é embaçado. E aí, a gente está jogando de 2 só no seu Rafa. Que isso? Só que agora a gente está jogando no modo normal, cara. Antes a gente estava jogando no modo difícil. Você acredita nisso? A gente mandou dentro? Mandou mesmo? Caralho! Eu vou! Tem um sniper? Eu vou para esse lado agora. Vou tancar aqui e tu tira de longe. Ah, tem um cara fortão ali. Aqueles homens de ferro, sabe? Um cara tomar mira aqui é impressionante. Peguei um sniper aqui do lado. Trapado. Para aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai ai ai! Ai ai ai! Vou morrer! Pode, pode. Eu acho que tu tem que avançar um pouquinho. Se ficar muito longe assim tu não dá muito dano. Caramba! Vou lá na casa de novo. Bom, claro que eu vou morrer. Muito certo. Vamos continuar. O que é isso? O que é que está cheio de portão? Só tem eles agora. Tá tudo limpo aqui. Os caras fortes da pôr! Realmente esse lugar aqui foi tenso. Preciso de munição. Bora? Não achei nada. Aqui em cima aqui ó. A casinha aqui. Mas nunca funcionou. Sempre teve muita interferência. Sem a frequência era impossível rastrear. Os insurgentes acabaram capturando a torre. Eles mataram todo mundo e nem sabiam para que ela servia. Aqui ó. Um passo para a humanidade. Um grande passo para o homem. E depois de tudo isso você segue tentando. Por quê? Porque... Precisamos. Tem uma escadinha aqui ó. A dublagem tá normal o seu Rafa falou. Tá né? Eu não sei qual que é a voz da Lilian lá. Mas o meu aqui é o Oliver Queen. Seu Rafa. Não sei se tu viu o arqueiro verde dublado. No começo ele falava. Meu nome é Oliver Queen. Por 5 anos. Vivi em uma ilha deserta. Com o único objetivo. Sobreviver. Passa pela base dos insurgentes. Aqui? É aqui por cima aqui. Nossa vou botar uma touquinha. Vai gelar as orelhas aqui. Meu nome é Oliver Queen. Oliver Queen está morto. Diz que eu olhei tudo legendado ali. Na SBT passou um pouco. Você assistiu toda a série? Sim. Muito bom aqui no verde. Agora flash eu dropei na sétima temporada. Depois que a namorada dele virou flash também. Aí eu desisti. Todo mundo é flash. O arqueiro verde eu parei quando a irmã lá fica... Vira nova... Como é o canal? É o canal negro. Ah sim. Nossa. Nada a ver né? A CW cancelou quase todas essas séries aí. Inclusive flash né? Na última temporada agora. Esse Arrowverse aí. Não sei se vai continuar. Aham. É? Pois é. Os caras estavam em louca. Qual é as outras Arrowverse? Tinha o Legends of Tomorrow. Tinha o Raio Negro né? Aham. Foi. Foi. Quase todas. Tinha Supergirl. Batgirl. Batgirl era o filme que foi cancelado né? Tinha uma série também. Ah. Foi cancelado. Ah. Tudo churume. Tá vindo? Tá vindo. Tá vindo. Não sei. Felizmente não sei. Nada contra mais né? Não tô afim. Nada contra. Tem até a minha discussão. É. Opa que é isso? Sai fora homem. Vai para cima. Para de xingar mães. As mães não tem nada a ver. Quando o negócio é forçado assim não fica legal. Se fosse natural tudo bem. Se fosse natural tudo bem tá ligado? Ah eu não... Tipo a Supergirl também. Ela tinha uma namorada na série. Só que é um negócio muito forçado. Não era natural só. Eu morri? Não. Escolha um pouquinho. Não. O que é que tá aí fora? Nossa é muito inimigo velho. Opa caramba. O que é isso? Fui. 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 O sentimento do nosso tio ainda, né? Não, mas vou assistir. Acho que começa amanhã. Mas é forçado ou é uma coisa legal? Ele tem um episódio que é forçado. Tu vê quando é forçado o negócio assim? É, mas é meio natural assim sabe? Tem um episódio que é bem de forção de barra real. Mas de resto é só todo mundo com aquele universo gay. Entendi. Ah, se fica preestabelecido isso não tem problema. Agora é fora eles querem forçar um negócio. Pelo que eu vi, eu não li o quadrinho, mas pelo que eu vi falarem, o quadrinho já era assim, certo? Sim. Tudo meio gay. Ah, não tem problema. O nerd não tem problema com isso aí. O problema é quando o negócio é mal feito. Ele é feito pra lacrar, sabe? Tem um episódio que eu senti que ele foi forçado. Tem mais anotações aqui. Porque ficou meio que tem sentido. Sei lá. Mas o resto ficou legal. O vilão do Sandman é aquele que fez o policial do Narcos, sabe? Não, eu nunca vi Narcos. Nunca vi o Narcos. Nunca vi o Narcos. É bem boa a primeira temporada. Eu não gosto do Wagner Moura. Tu não gosto do Wagner Moura? Não gosto, é muito otário. Ele é um bom ator, mas... Ele é um que sempre quer lacrar em cima das coisas que faz. Sabe que ele é petista? Não, podia ser qualquer coisa. Eu acho que esses caras que estão aí... Tem que posicionar, beleza? Mas... Não ficar militando, entendeu? Enchendo o saco. Pô, o cara nem mora aqui. Fica enchendo o saco, no Twitter. Ah, eu não vejo o Twitter dele. É, ele tava morando lá nos Estados Unidos e falando aqui, não sei o que, do Brasil, não sei o que. Cara, cala a boca, tu nem mora aqui. Mas como ator... Nossa, é uma puta de um ator. Caralho, que presa, Kojiro! Como? Ficou preso? Ficou preso na... Aí porra, os caras me fazem Louise Clark, né? Ah, beleza! A história do Superman e tal. Ah, vamos colocar aqui um desfilo dele é homossexual. Pra dar mais audiência. Tipo... Que diferença faz? Aí eu te digo, não tem diferença, deve ser homossexual, o que for, o caralho que for. Só que é uma coisa que tu viu que foi forçada, entendeu? É, porque eles querem ganhar um público, né? Nossa, tem um cara aqui que veio... Aham. Caralho, para, eu já tirei e-mail. Tem olho de Lince, impressionante! Vou ter que usar minha habilidade aqui. Vai embora! Ah porra, esse cara que tá... Não, para de jogar bomba! Ah, a gente não pode voltar muito, se voltar ele... Reseta, né? Ah, morri. Eu tô com pouca vida também! Não sei se eu vou conseguir. Não, vou... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, tá. Corri. Ah, que tem esse cara que fica jogando... Cadê esse cara que tá jogando? Ah, é esse aqui, ó. Caralho, caralho! Esse vai ser difícil, hein? Não! 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 Eu não consigo me esconder, velho! Eu também não! Tô tentando fugir! O cara é sniper ali, velho! Ah, morri! 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 Ih, ele é louca! Caralho, esse vai ser difícil, hein? Morremos! Morremos! Vai ser difícil essa, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais forte pra colocar aqui. Ah, tem um capacete mais forte. Se tem uma arma melhor que aquela ali, ela não tem muito... É bom uma 12, né? Acho que uma 12 é boa, porque vem muito inimigo perto. Eu vou trocar aqui, vou botar uma 12, vamos ver. Onde é que eu recarrego mesmo? No... 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 Aqui. Tá. Peguei uma 12 aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver. É boa ela. Bora? Bora! Bora! Vamos ser mais inteligente agora. Tentar não avançar muito. É... Aqui, ó... Vamos se esconder aqui... Vamos limpando! Eles estão jogando muita bomba aqui, né? O problema é que tem fogo no chão, tem fogo em todo lugar. Eles estão acabando muito a bomba. Olha isso cara! Aquele cara lá não erra uma! Sacos, fogo! O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? Nossa, eu não consigo matar um, velho. O que é isso, velho? Meu Deus, tem muito homem correndo, socorro! Tô perdida! Eu vou tentar correr um pouco pelo mapa aqui. Ah, eles jogaram aqueles bagulho que fica girando logo em você. O problema é esses caras muito fortes, velho. Por um local, eles conseguem iniciar. Vai morrer! Corre, corre, corre! Não vai dar, não vai dar! Tô queimando! Liloca, foca os mais fortes aqui, vamos ver. Se a gente consegue matar esses caras. Ah, pera, pera! Tô queimando também! Porra! Caraca, velho! Ah, tá louco, cara! Foca nos caras mais fortes aqui! Tô tentando, as minhas magias acabaram! Tô tentando esperar! Tô tentando esperar! Tô tentando, né? Vai, 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 vai! Quem foi? Ah, bosta! Ah, bosta! Me derrubou de novo! Ah, matei os dois! Pera aí, deixa eu reviver um pouquinho aqui. Ah, acho que os fortão foram, agora tem só os pequenininhos. Pera aí, deixa eu encarregar. Pera aí, deixa eu encarregar. Pera aí que eles jogaram... Bora! Caraca, aqueles caras ali foram foda, hein! Tem mais um fortão lá! Tem um fortão? Não, não é forte. Não, o fortão fica com uma caveirinha na cabeça. Não, não é. Vou subir lá, vou tancar esses caras lá. Ufa! Acho que tem um monte de item espalhado aí no mapa aí. Caraca! Cada vez que a gente sobe de nível, a gente pode botar um ponto lá no... Sim. No negocinho, ó. Porra, acho que foi o mais difícil até agora esse aqui. Muito forte esses caras ali, nossa senhora! O que tem que ir pra cima? Acho que é aqui que tem que ir não, é embaixo aí. Tem alguma coisa aí dentro aí? Tem! Tem! Tem uma caixa! Tem uma caixa! Uma caixa? Tem uma caixa! Peraí que eu consegui uma máscara melhor! Rapaliga! Ah, tá! Do Rapaliga eu vi! Eu, Rapaliga? Você, Rapaliga! Ela, pega a Mali do meu! Ah, consegui! Consegui um... Um casaquinho melhor! Um casaquinho? Eu, Rapaliga? Ela, Rapaliga! Ah, eu e a minha mãe a gente ama esse... Esse mesmo? Esse vídeo do Eu, Rapaliga! Daí ela fala Rapaliga não! Ela, Rapaliga! Eu, Rapaliga? Ela vai em China! Pega a Mali do meu! Tá! Olha como eu tô... Basta! Estiloso, hein! Tô! Tô style! Olha como é que eu tô também! Agora eu tô mais gótico! Peraí! Aumenta a regeneração de pontos de vida! Hmm... Regeneração melhor, eu acho, hein! Deixa eu ver como que você tá! É! Deixa eu pegar a habilidade! Caraca! Tá esbelta, hein! Tá malhando, hein! E a bunda? Cadê? Cadê a bunda? A minha máscara não aparece, mas... Mas ó... Tá bem... Na fila da bunda tu não passou! Que Jesus! Eu tenho mais bunda que tu! Apesar que não dá pra ver com esse roupão aqui! Ah, cojiru! Vai te pegar! E meu cachecol! O que que tu achou do meu cachecol? Achei estiloso! Peraí de te ouvir! Aumenta o dano da arma, o poder dano marinha de 5%! É! Tu tem que aumentar a magiinha! Zé magia! Tu é Zé magia! Reduz o dano recebido de inimigos de elite em 10%! Não! Aumenta a magia! Aumenta o dano da habilidade em 8% contra inimigos marcados! Ixi! A gente nem sabe marcar! Tá! Mas aí a próxima habilidade é... Aumenta o poder dano marinha em 15%! Uhum! Eu Lapa Liga? Era Lapa Liga! Pega mali do meu! Vai China! Muito louco! Esse meme vai se fudendo! Muito bom! A próxima live que o Ito fazer, eu vou instalar um programinha que eu tenho aqui, que bota uns memes no meio da live aí! Olha! Fica até os passos do chão, olha! Caralho! Tecnologia! Uma caixa! Tinha uma arma azul aqui! Tinha que ser mais fácil de entrar no inventário! É né? É demorado! Uma arma azul! Peguei uma arma azul! É uma submetralhadora! Eita porra! Tá brabo é? Chegou chutando! Eu tô babo! Eita porra! Ixi! Rapaz! Olha lá! Ixi! É! Não consigo sair daqui! Não! É pra ficar aqui mesmo! Aí munição! Como que a gente pega? Daí! Aqui atrás a gente! Ih! Tem um cara fortão lá no local! Uma tádiva dos ninjas! Uma tádiva dos ninjas! Uma tádiva dos ninjas! Ai! 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 Jogaram granada! Os ninjas! Primeiro! Teru no botão! Hey! Tô! Um! Tem um! Nossa, dava para sair todo o tempo! Ah, mas foi melhor assim! Tava com a contenção ali da parede, né? Cheiro de px9 entorrado! Preciso de magia aqui! A mentira que tu tá... Tava pegando ele! Sim! O importante é os itens, né? Entendi! Meu parceiro tem esse Lask! Nossa, muito boa essa magia! Deixa os caras pegando fogo! Eu vou comer aqui de novo! Eu não tô nem aí! Eu tô cagona mesmo! Você é da paliga? Ih, tem um cara caveira lá! Tem! Eu tô esperando! Ih, os outros não aparecem! Enquanto a gente tem que avançar aqui! Eu acho que a gente vai ter que focar ele de novo! Não! 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 Ele é muito forte! Ele é muito forte! Para de treinar nenhum homem! Nossa, tua magia é com o meu... O anel deles! Que louva, cara! Para de treinar nenhum! Para! É... É... Doi muito esse... Aí, faleceu! Faleceste... Fui! Tem que avançar, vem! Ah, não tem um aqui, né? Tem um escondidinho aqui, vou espedaçar ele Valeu! Propou um monte de item Não digo um monte, mas alguns Eu peguei alguns que estavam no chão Aqui tem umas caixas Acho que aqui é munição Aqui tem item Veio uma calça Uma calça? Uma jovem? Mais de 300 reais, louca! Acredita nisso? Ah, vai! Essa é velha! Essa é a luta, procura a luta Aqui tem outra caixa Aqui tem outra caixa Ah, eu sou poeta do menino Eu sou ladrão Eu ganhei um casaquinho Olha, tem outra caixa ainda Ah, espera aí que eu tô indo aí Tu tá pegando todos os itens, sua safada Tô pegando uma... Tem pra ti, né? Onde tá? Ganhei um telizinho Ganhei um capacete Oh, capacete! Já viu esse áudio? Não Oh, capacete! Ah, sim! Acho que eu já vi É, é muito bom Ih, ficou um item verde aqui Oh, ganhei mais um casaquinho melhor Ah, agora eu tô muito... É, aí os primeiros inimigos que a gente pega Ele dá uma surra em nós Pera aí que eu ganhei uma arma também, eu acho Eu gosto de jogo que tem bastante loot assim Fuzil de cano duplo Ah, eu não gosto de fuzil Fuzível? Eu não gosto de fuzível Escopeta automática Hum, parece bom Fuzível? É, é um fuzível Aqui, vamos ver Ah, também disse que eu não tenho muita munição Cadê tu, coger? Tô aqui no teleférico Posso puxar? Pode Eu não tenho muita munição Puxastes? Puxastes Fala aí, setso no polar É a dádiva dos ninjas Ah, é um puxador Não puxadorzinho Tá ligado? Deixa eu ver isso aí Não Ah não, meu louco O maluco tá tomando sorvete na rua E chega o cara... Toma, toma sorvetinho Toma Aí o cara fica tudo assim Aí ele vira de novo dele Qualquer coisa ele vai ter O cara que tá fumando Ele é um cigarrinho Aqui em Santa Cruz tem um... Como é que é o nome do cara? Aquele do todo Nicolas Cagezinho, sabe? Ah, sei, ele é daí, né? Ele é daqui? Fala aí, Ricardinho, suave Ele era um... Ele era um cracudo daqui Não, cracudo ele é ainda, não é? Ele paga de não cracudo, mas... Não, ele era apenas isso, entendeu? E daí ele virou... Ele paga de vencer na vida Né? Como é que é o nome dele? Eu esqueci qual é o nome dele O Ricardinho mandou um oi pra ti, Oliloca Oiêê, Ricardinho É o Jânio E daí ele tem um... Ai que gato Ah sim, ele pareceu Tem um cara ali Tem um cara ali Ah, cadê ele? Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Senta a magia nele Nossa, cara forte hein Caraca, moleque, o que é isso? 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 Tá quase, tá quase indo. Quase nada, cara forte pra pôr. Aí foi. Tem outro lá. Caramba, a gente passa do lado. Boa, Liloka! Aí é que eu sou assim, né? A gente tá pegando o jeito do game. Tu viu a entrevista do Júpiter Maçano matando matador de passarinho? Caramba, queria que tivesse usado um meteoro. Antes de tu ir embora, a gente tem que parar toda a live que a gente fazer. Uns 10 minutos antes pra ver uns vídeos que a gente fica falando durante a live. Vamos fazer nessa de hoje. Sabe quem é o Júpiter Maçã? Sim, o Matador de Passarinho? Não, nada a ver. O Júpiter Maçã é o cantor. Tem o Júpiter Maçã, ele tem a música do Matador de Passarinho, né? Aí ele foi num programa que chamava Matador de Passarinho. Quem fazia o programa, o entrevistador, era um porra louca lá também. Esqueci o nome dele. O Júpiter Maçã também teve a Apple que ele era o Júpiter Apple. Ah, não era o Matador de Passarinho. Ah, não era o Matador de Passarinho. É o Skylab, né? É o Skylab. O Júpiter Maçã é outro maluco. O Júpiter Maçã é o do... Só uma maluquice, né? Aí ele dorme no meio da entrevista. Ele estava no aeroporto, ó. As mulheres... Fizeram fazer sexo comigo no final. Eu tava confundindo ele com o Skylab. O nome do programa é Matador de Passarinho. Quem era o entrevistador era o Skylab. É, é o programa do Skylab. Tu viu o Skylab no Flow com Supla? Aham. O para o meu pau! A música do Skylab. Então antes de tu ir, avisa. Uns 10, 15 minutinhos que daí a gente vê uns vídeos aí. Ver o Lapaliga aí também. Eu Lapaliga? Você Lapaliga? É o Lapaliga. Tô perdida, pera aí. Vai, Malido meu. Vai, China. Envia o teleférico até Zahid. O que é que tá? Tô dando uma piada aqui. Ver se tem alguma coisa. Tudo certo, Cogido? Tudo certo, Ricardinho. E contigo, meu bruxo? Tu viu que a Liloka não foi estúpida contigo ainda, né? É, ainda. Ai, eu sou muito grossa. Meu Deus do céu. Não é intencional. Cuidado aí, Ricardinho. O que tu perguntar aí? Eu não faço intencionalmente. É que eu sou grossa mesmo. Fechando um grossa. Não faço intencionalmente. Olha lá que tu pega item e nem me avisa mais. Pô desumilde, hein? Tô te carregando aí e tu não abre os negócios ali e não me avisa. Que crime, meu Deus do céu, falar uma coisa dessas. Só porque tu tá me carregando mesmo, tu acha que não pode ficar jogando a minha cara? Tu és é magia, fica tocando magiazinha de longe. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Ah, abre aí o bagulho. Ah, eu que tô com a chata. Tu tá com um casaquinho meio francês, meio... Tem uma ombreira. E agora eu tô com uma calça coladinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa melhor aqui. É, não? É, eu ganhei alguns itens melhores. Eu só vou trocar essa árvore aqui que ela tá fechada. Eu ganhei umas... Essa aqui, eu gosto dessa. 340, metalhadora. Fuzil VAR. Fuzil VAR. Fuzil de ferrolho. Fuzil de ferrolho, carai. Ah, tá aí. Quero 12, velho. Gostei de 12. Fica com essa aqui mesmo. Bora? Viola? Tá bom. Viu lá? O... O Ricardinho falou que parece LUT, aí. Não pode ver um LUT. Sim Parkinson! Abre. Só mesmo. Ai, viu? O que? Eu não falei nada? Diz que eu concordei? Devolva? Não é receba, devolva! Será que eu caio aqui se eu ir? Acho que não né? Eu sou inimiga do riso, toda vez que eu rio eu começo a tossir Devolva! O que está acontecendo? A gente está fazendo um tour nessa montanha aqui, saímos do fogo para o gelo Vai ficar gripado desse jeito, vai entortar a boca que nem dizia minha mãe, tomar banho e sair no frio Do nada a minha legenda ficou em inglês aqui Sim O que? Seria bom Ok Square Square Não adianta o negócio da Square é Final Fantasy né meu Agora voltamos em português Não estamos muito longe Ah meu casaquinho está muito joelho Mas eu tenho uma direção Está estiloso? Eu estou estiloso demais Terminou o Cyberpunk Terminei o Ricardinho Terminei sim mano Na real tinha os outros finais para fazer Mas eu não curto fazer outros finais mano Em jogos que tem vários finais Eu faço um que deu e era isso Para mim é esse que vale entendeu Aí depois eu vou no Youtube e vejo os outros Muito bom o Cyberpunk Tirando os bugs né Jogo bom Eu comecei a jogar o Donkey Kong hoje mano No Returns Tem aí um VOD de uma hora dele Eu ia jogar mais agora de noite Mas não sei porque a Liloka me chamou para jogar o jogo Achei que ela ia chamar aqui um mês só Tá animada? Vamos desligar o rádio um pouquinho Tá animada com o Gito Tá animada Liloka? Tô Confira Confira Fale com o Jacob Para seguir para o passo da Pedra Morta Pedra Morta Pedra Morta Daí a gente vai lá para o Falar com o Jacob Eu acho Saudades da sua companhia Como assim o Ricardinho? Que isso cara? Tá se declarando na live aí? Nenhum No 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 Ou os insurgentes autodenominam-se exilados? Saudades da tua companhia e me xingaram. Depois tu fala de mim, cojito. Acho que descobrimos um masoquista aí, hein? Só acho. Só tem amigo masoquista, cara. Ricardinho, Félix... É louco... Tem muito mosquito aqui, será? Eu tô congelando ali, ó. Ah, ela quis jogar comigo porque tá com saudade. Não, não é não, Ricardinho. A Liloka não é dessas. Como assim, cojito? A Liloka é como se fosse um brol nosso, tá ligado? Não pode ver ela como uma pessoa delicada, uma pessoa... Eu sou uma pessoa delicada, assim. Ela é chucra, entendeu? É que eu sou das grotas. O que a gente faz agora, mulher? A gente vai aqui na interrogação, exclamação. Vamos lá com o Jacob. É que o... É que o... É que o Ricardinho também conhece, ele não sabe... É. O que que tu quer fazer, Liloka? Eu não sei, cojito. Quer fazer uma secundária aqui? Vem aqui, vamos aqui na... Pode ser. Não, a Morena Fogosa aqui. E o que que ela quer? Parece ter pouca gente nesse posto avançado. Ah, acho que faz parte da história esses... Essas exclamações aí. Alguns vão embora e nunca mais vão. O mesmo acontece com quem vai procurar... Olha lá, a veinha começou a ficar com sono já. Ai, eu quase não dormi essa noite. Olha lá, olha lá. Talvez alguém que seja divergente tenha mais sorte. Você pode ajudar... A veinha. Tomar umas 4 xícaras de café. Vou investigar. Tem café? Eu acho que eu tô com alguma... Eu acho que eu tô com alguma falta de vitamina, porque eu fico com muito sono durante o dia. Eu não posso perder mais soldados. Começar a rastrear nova missão. Intervenção divina. Ah! É com o Jacob para seguir para o passo lá. Pedra morta. Ah, agora eu aceitei a... Meu Deus, não consigo ler. Procure pelos soldados desaparecidos nas montanhas. Ah, eu acho que isso é no meio das outras missões, sabe? Hum... Entendi. Não, a gente não é velho, Ricardinho. A gente é experiente. Eu não sou velho, tu quer velho. É diferente a palavra. Eu... Eu ainda não cheguei nos 30. É, mano. Quer melhorar alguma arma aqui? Onde que tem que ir, mulher? Tem que falar com o Jacob. Jacob. Alguém pode me explicar os meus poderes de divergente? Mapa de missões. Missões locais. Deixa eu entender. Missões colecionador. A gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá. Prevenção divina. Procure pelos soldados aparecidos. A gente tem que ir lá. O que será que a gente fez na vida da vida da vida da vida? O que será que a gente fez na vida da vida da vida da vida? Você aceitou a missão dele? Droga. É, missão secundária. Ah, método científico. É, acho que é. Eu não consigo ler, tô cega. Ah, não. Eu aceitei a missão dele também. Eu não consigo melhorar minha arma. Mais um pouco. Aumento de raridade, não consigo. Eu rastreei a missão dele, bora lá então. Pera aí. Você pegou o que precisava na torre e não foi? Podemos ir embora. Eu não consigo também. Aumento de nível. Não consigo. Podemos ir embora. O Jacob falou que quer vazar o pé aqui dessa montanha. Ah, é estilo homem, olha. Não faz porra nenhuma. Você não fica sentado o dia todo. O que é da ordem? Encontro no laboratório do alquimista. Vem comigo, Lula. Pera aí. Com quem eu falo? Ah, falei com o Jacob. É, vem comigo aí. Ele falou que quer vazar já. Sabe o que o Jacob tem mais que eu? Tem mais que se foder. A gente tem que viajar aqui. Onde que é? Ponto de interesse. Mas não é aqui. Método científico. Então a gente tem que dar TP aqui, olha. Acerta aí, filha. Nossa, da hora esse teu casaco aí, meu. Parece um bagulho meio Attack on Titan assim. Oh, pera aí. Ah tá, senta aí. É, né? Eu gostei também. Valeu, Ricardinho. Falou, boa noite. O Ricardinho também é velho, que idade ele tem? Acho que o Ricardinho tem 26, 27. Ué, mas o que eu? É, mas o que eu? Meu pai também tá num sono da porra lá no sofá. Tô escutando daquilo e você já. Tô escutando da porra lá no sofá. 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 Ah, é aqui mesmo. 28 ele tá. Ah, então a gente tem a mesma idade. Faz aniversário quando, Ricardinho? Tô escutando da porra lá no sofá. Pra ver se tu é mais novo ou mais velho que ali lá. Não, eu faço 28. Ah, tu vai fazer 28. Ele já tem 28, eu acho. Ele não é aqui, Guilherme? Não, é aqui sim. Só tem que aceitar aí, pô. Ah, tá, só não. Achei, então. Nossa, eu liguei, eu vi sim que baixei um pouquinho o gráfico. Ficou bem melhor, mano. Ah, tá, ele não fez 28 ainda. Oh, ele é de alguns dias antes de mim. Eu sou do dia 21 de outubro. Ih, Ricardinho, tem muita coincidência aí vocês dois, hein. De onde que o Ricardinho é? Daqui de São Paulo. Ah, tá. Só que ele é pé vermelho, não sei que cidade ele é. Barulhos, acho, sei lá. Eu também sou pé vermelho. Pé vermelho. Mãe, tu sabe que eu também sou considerado pé vermelho. Apesar de estar uma hora de distância de São Paulo aqui. Raco, de um jeito que tu fala que é pé vermelho. Fodei. Isso é foder. Eu xinguei? Da onde? Ih, olha lá. Eu não xinguei nada. Ih, Linoca. Tá estranho isso aqui, hein. Estou sentindo uma treta. Lato nevado. Não, pera. Não, o que tu tá fazendo mulher? Tu quer sair do negócio? É pra cá. É que eu me confundi. Ah, eu me confundi, Cogiro. Ah, em Campinas o Ricardinho mora. Campinas. Eu não sei nada de São Paulo, então. Campinas é onde estava o aeroporto. Ah, Cogiro. Eu tava querendo ir pra São Paulo em novembro. É pra passear. Tu mora em que cidade mesmo? Sorocaba. É, daqui de Campinas. Se tu vir no aeroporto de Campinas, tem translado de graça até Sorocaba. O ônibus da Azul. Geralmente quando eu vou a Porto Alegre eu faço isso. Vale a pena, né? O preço das passagens. As últimas vezes eu tenho ido pra São Paulo mesmo. Lá no... Cumbica lá. Não em Guarulhos. Onde que tem que ir? Será que tem que descer nessa água aqui? Suja? Ah, não. Vou pegar a leptospirose aqui. É. Eu tava querendo ir pra São Paulo em novembro, mas não sei se vai dar, né? Sim. Daí eu te aviso. Fiz assim. A gente vai fazer. Vamo lá no... Ah, tá vendo os bichinhos ferrosos. Vamo lá na Liberdade do Karaokê lá. Hehehe. A like... Yakuza. Amei, Amei. 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 Eu não sei o que tu fez. Tu usou um bagulho que... Insta encheu tua vida. Eu matei todos eles ao mesmo tempo. Caraca, velho. É que é assim, né? Quando eu quero, eu só tenho habilidade. Entendi. É só... Mas só acontece uma vez a cada um não cheio. Lugar sinistro, velho. Ó, tem uma coisa aqui. Recupere o diário. Abre a porta. Eu estou surpreso. Mas vem mais bichos, não? Não. Sempre vem. O que mais você sabe sobre esse alquimista? Há alguns anos eu encontrei relatórios escondidos. Parece que o antigo presidente Nyberg Financiava os... Presidente Lovembers, Fikers, Twabbers. Presidente Chambers. Presidente Chambers. Presidente Chambers. Presidente Chambers. Presidente Chambers. Olha esse lugarzinho aqui. A área de armadilha, né? De trap, né? Tem uma coisa que abre a porta. Meu Deus, que susto! Opa! É? Isso! Tem um bicho aqui, ó! Tem um fortão aqui. Queima, quengarelho! Queima, quengarelho! Queima, quengarelho! Queima, quengarelho! Queima, quengarelho! Ai, tem mais um forte! Ai, ficou! Ai, ficou! Ai, ficou! Tem mais um fortão aqui, né? Fiquei nervoso! Fiquei nervoso! Fiquei nervoso! Fiquei muito nervoso! Ficou nervosa! Tá de boa, hein? Ficou nervosa! Tá de boa, né? Eu peguei, não sei se tu pegou Peguei também Tô pegando todos os itens que eu posso Zalotinha Esse alquimista passou anos fazendo experimentos com a anomalia Ele capturava soldados, pregava eles em cruzes no meio da tempestade Ô louco, cruzes credo Tem mais coisa? Tentando criar divergentes Para usar como arma Não No fim acho que ele estava tentando descobrir como reverter Como voltar a ser humano Muito bem feito esse jogo Bem pulido Pera aí Eu acho que eu ganhei coisa aqui Tem gente falando Chores por mim Argentina Uma coisa assim É a... É a Evita Peron Don't come for me Argentina Minombra está contigo Deixa eu ver aqui Na treinadora não Posso? Acalme-se O Zilvar Pode Será que é boss já? Acho que não né? Não Isso aqui é secundária, não é? É, acho que não é boss É Que nem homem Pelo dos meus membros incelerados Que isso homem? Ó aqui ó Esse homem aqui O que que está acontecendo? Ai 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 ai, tá vindo bicho O bicho vindo moleque A jus Ai 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 eu matei o furtão eu não gosto em mim, eu não gosto disso, tô nojo os caras são perdidos lá atrás o jogo pensa, vou botar dois caras aqui no fundo que não vai vir ninguém aqui beleza jogo ai para, estou envenenado ai ai, está tudo escuro para de me envenenar cuida, cuida que ele explode é kamikaze a gente está jogando fino no bino eu estou ficando melhor na mira agora ah tá, entendi não, é sério não, é sério é sério é sério o que é isso aqui? tem um buraco negro aqui o que é isso aqui? tá bom ai é a continuação da fase eu devo ter um item aqui tem que investigar também? não bora bora do show porra ih, meu amigo e agora? bora ai é, calma e feio caraca, tem um crucifixo bora 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 e agora? quer me empurrar de volta para a escuridão? não bora, homem, não quer ajuda não bora ixi, esse tem cara de boss hein parecido com aquele primeiro lá é ué da hora com a gente? ah, eu acho que era com o carinha ah, esse aqui ó é é a gente viu a memória dele ou vice-versa, não importa porém 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 não uma das cobaias dele parece que ele sobreviveu aos experimentos do alquimista e não ficou muito contente meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus bora volte não tá escrito volte até usar red vou usar red só só aceitar não dá para subir aqui né não 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 é que é amante amigus para sempre o bom do videogame é isso né tu liga e joga né PC eu tenho que fazer um monte de coisa é que se eu fosse só jogar também não precisava me estressar como eu faço live também sim tu tá gostando mais fácil louca eu tô gostando muito e eu uso porque ele como ele é da microsoft ele tem todas as coisas que tem na store então eu assisto tv assisto youtube luxo né no jogo é muito bom volte até usar red não dá pra falar o alquimista está escondido vem pra falar o alquimista o que você descobriu nenhuma resposta sua porra de um maluco que pagou caro não peraí esse aqui é outro ali e olha deu recompensa para nós essas missões secundárias não recompensa que da hora velho fala que usa red de novo ali põe na opção de que tu achou o alquimista lá e tal aí para mim ele tá dando uma sniper um traje e uma máscara azul 3 itens azul vou pegar esse casaquinho que eu achei bonito ah legal é bom de fazer secundária isso né o casaquinho é pior do que eu já tenho sério eu peguei mas a máscara é melhor bem melhor vou pegar a máscara pariu é é oi meu casaco depois caramba eu ganhei uma máscara muito maluca a muito massa acho que não dá porque a gente botou sem máscara né mas dá para ativar de novo né acho que não dá porque a gente colocou sem máscara né Aí não vão ver nossos rostos. Mas tudo bem, esse capacete é muito legal. Caraca, que legal! Mas é meio alien esse bagulho aí. Pode sair uns tentáculos ali. Agora eu sou um alien. Olha o meu casaco. Parece um paraquedista. É. Eu tô muito mais dark. Muito mais... sei lá. Muito mais mojo. Deixa eu ver aqui na bandeira se aparece... Missões locais... todos. A gente tem mais duas secundárias só. A gente tá quase nível 11. Tu também tá? Também. Quero comer um pouquinho. Quer fazer mais uma aí, deu? Mais uma secundária ou a principal? Pode ser uma secundária. Deixa eu marcar aqui. Marquei aqui. Procure pelos soldados desaparecidos nas montanhas. Deixa eu ver. Isso, isso aí. Eu não tô achando onde é que dá... Onde que dá TP pra ir lá. Aqui eu acho rastrear. Acho que tem que ir aqui ó. Aqui. Aqui. Seita aí. Tem que ir. O pico da águia? A gente não fez essa? Acho que tinha uma lá que a gente não fez, lembra? A gente passou reto. A primeira tinha duas. Aí a segunda a gente fez lá, que passou na frestinha que parecia uma... Ah, tá. Tinha mais uma? Acho que tinha. Vamos ver agora. Mas será que quando a gente faz secundária tem inimigo de novo antes de chegar lá? É, eu acho que não. Será? Só tu colocar no cruzinho pra cima aí que tu vê o caminho. É, mas não tinha essa névoa aqui antes? Ou tinha? Hein? Bom, a gente vai descobrir agora. É, aqui já tinha inimigo então... É verdade. Tinha aquelas aranhinhas, né? Não, tinha uns... Aqui tinha águia. Hum... O TP mais perto que tinha era esse daqui. Eu acho. Eu vou apertar a cruzinha ali. Ah, isso aqui tudo a gente fez, né? É, tem que começar a fazer secundária e se deixar pra trás e depois é muito longe pra ir. Onde que é? Aqui. Mas aqui antes não tinha desbloqueado isso eu acho. Será? Acho que não. Tem que falar com ela. Este lugar não é natural. Que merda causou isso? Tá porra, voltamos pro calor. É, tinha uma bandeira aqui ó. É, só porque que eu não consegui ver ela na hora que eu dei TP. É aqui mesmo. É, não dá pra entrar? Procure pelos soldados desaparecidos na montanha. Será que tem que descer aqui por baixo? Será que bugou o jogo? Não, deve ser aqui por baixo. Vamos dar uma olhada aqui. Se a gente acha alguma coisa aqui. Achamos inimigos já. Não, era pra lá mas... Não tem nenhum lugar pra dar a volta aqui, será? Será que bugou? É que nem ontem? É. Aqui a gente tá voltando né? Eu acho. Será? Vai na bandeira lá e tenta dar um TP adiante, sei lá. Vê se tem como dar um TP pra frente dessa porta aí. Peraí. Será que tem as secundárias que a gente não fazer? Algumas não vai dar pra... Acampamento do vulcão. Aqui a gente tá pico do vulcão. E depois tem fissura vulcânica. No mapa não é continuando aqui? Ah, talvez seja isso. Puxa aí que eu vou contigo. Como é que eu... Nenhuma... Missão disponível nessa área. Deixa eu ver. Ué? Intervenção Divina. Tá dizendo que tem uma missão ali. Não, mas é... Não tem como a gente... Não é ali. É nas ruínas da montanha. Peraí. Astrear. Ah, é aqui onde a gente tá mãe. Como é que passa aqui? Será que já era? Será que já era? A gente não fez ela e não dá pra fazer já? Será? Será? Uxi. Daqui a gente tá. Peraí. Vou tentar de novo. Será? É, eu acho que aquela ali a gente perdeu, né? Qual é o sentido de tomar uma missão que tu não pode refazer? Pois é. Não, não é refazer. A gente não fez ela ainda. Senão não estaria aparecendo mais aqui, né? É, não. Uma missão que tu não pode fazer em outro momento, entendeu? Pois é. Só se lá no acampamento tem um teleférico pra essa região. Eu sei que tem um teleférico lá. Vamos voltar lá na... Vamos voltar lá na... No acampamento. Aí eu vi que tem um teleférico. Talvez com um teleférico a gente vá pra esse caminho daí. Como é que era o nome da missão mesmo? Intervenção Divina. Isso. Amigos para sempre é quem nós iremos ser. Aqui, quer ver? Tem um teleférico aqui, ó. Procure pelos soldados. Por que tem uma estrelinha aqui no Jacob? Deixa eu falar com ele. É porque é pra seguir pra outra missão. Ah, entendi. Aqui é a missão principal, digamos. Isso. Tinha um teleférico aqui. Deixa eu ver onde é que é. Eu acho. Ó, tá vendo aquele local? Tá mandando a gente abrir aqui, ó. Sair do acampamento dos picos da água. Foi aqui que a gente saiu antes? Acho que sim. Será? Acho que sim. Deixa eu ver. Ah, ó. Tem um bug. Correção de bug. Sério? Outriders tem um bug que às vezes deixa o marcador da missão confuso, levando o jogador na direção errada. Uma dessas missões é a Intervenção Divina, onde o rastreador pode levá-lo para a borda completamente oposta do mapa. Ixi. E como é que faz aí? Pera aí. É, a gente voltou tudo aqui. Eu vou tentando achar aqui e ver se tu... É... Tem que ir numa... Pera aí. Basta atravessar a ponte de corda para o oeste e seguir o caminho de lá. Hummm. É. Pera aí. Já que a gente tá nessa? Eu tô avançando aqui. Pera aí. Ah, tem uma ponte aqui mesmo. Essa é a mesma. É a mesma. Tô te esperando aqui na ponte. Pera aí. Tô correndo. Vem correndo, meu. Tô correndo. Você não tá me entendendo, meu. Tô correndo. 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 Tive aqui. Tive aqui, meu irmão. Tive aqui. Eles avançam, dice o Félix. O que foi? O que foi? Ô, félix. Ah, embugada. Bora, bora. Ah, aqui ó. A gente não podia avançar antes. Ah, agora dá pra pular lá. legal! Nice! Aceita aí! Aceitei! Eita! Ih rapaz, o cara ficou com a cor da neve aqui! Eu também! Tem um jogo nesse bug aí! É, tô vendo! Ué, eu não tinha parado de jogar cyberpunk? Nossa, o cyberpunk é terrível os bugs! Aqui tá carregando... Eu ganhei uma arma lá no cyberpunk e eu não consegui ver ela! Eu não conseguia ver ela! O inimigo que eu matei tava invisível na mão dele, eu matei e peguei a arma no meu inventário e a equipada parecia invisível! Eu não conseguia ver a arma! Mas ela atirava! Era a arma da mulher maravilha! É, pareceu sem camisa, diz o Félix! Caralho, vai tá precisando de solzinho aí mano! Um bronzeador sexo de Gasparzinho! Tu mora do lado aí da 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 orla do Guaíba aí cara! Vou pegar um solzinho lá! Eita! Ih rapaz! Sempre tem um negócio religioso no meio, né? É, sempre! Fazendo isso, jogou aquele Firecry que tem o culto do... O culto? É que o inimigo principal é tipo um pastor! Não lembro, acho que é o 4 ou 5? Eu joguei o 6 esse dia aí! O 6 é o que tem o cara do Breaking Bad, né? Nossa, muito bom o jogo! Que jogo bom! Não, é o... Eu acho que é o... Eu acho que é o 5! Deixa eu ver... Aquele que tem o Moicano? Aquele que tem o Moicano? Não! É o 5! É, o 5 tá na minha lista pra jogar! Não! É tipo, o cara tem... O cara tem um... Uma religião? Eu acho que é uma coisa assim! Hum... Ou é o 4? Agora eu tô confuso! O 5 é o que tem como pegar um urso de estimação, né? Eu não joguei o 5! O único que eu joguei foi o 6! Bora! Mete bala! Tem que parar com essa música! 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 O que que é isso? Tem um Dragon Ball aqui? Deixa eu ver... Tem 3-1 aqui! E tem 1-1 aqui! Ah! Tem um portão aqui! Ah! Tem um portão aqui, ó! Eu vou morrer! Esconte! Esconte! Ah! Tem um Sniper atirando em mim! Lá de cima! Meu controle ficou louco! Caralho! E o que é isso? Ah! O que é isso? Cuidado! Ah! Aquele Sniper está me fodendo! Ah! O que é isso? Ah! O que é isso? Pera, 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 pera. Ele também tá lhe fodendo. Deixa eu ver como é que sobe lá. Vou pegar ele, safado. Peguei, peguei ele. Matei outro, matei outro. Meu controle ficou muito doido. Tu consegue reviver? Tô aqui em cima. Ele droppou item? Já vou descer. Esse portão aqui droppou item. Ó, nível 12! Bom de jogar assim que a gente tá lupando certinho, né? Do jeito que tem que ser. É aqui em cima mesmo onde eu tô, a continuação. Deixa eu pegar o item. Vai pegar... Ué, pra mim não droppou nada. Não? Aparece aí? Na volta de? Não. Ué? Tá aqui, ó. Cintura de titânio. Tá porra! Encontro e elimina o líder da seita. Hum, já viu né? A gente tem um ponto pra upar e loka. Vamos parar antes de ir pro boss. Cada vez que upa, sobe de leva, tu ganha um ponto de classe. Aumento máximo de pontos de vida em 10%. E ganhou uma honrarias. Uma honraria. Ó, a próxima habilidade que eu posso conseguir é aumento o poder da Maria em 15%. Tá porra! Vou tirar a doze e ficar com a sniper. Não, é... Apesar que eu sou... Tu que tinha que estar de sniper pra matar os sniper quando vê. E eu de doze metralhadora. Vai quando os cara tancar. Mas eu gosto tanto de usar a minha metralhadora. Não, tu usa de primária metralhadora. Só deixa de secundário mais sniper. Mas quando tu vê sniper, tu manda ele. Eu nem tenho. Eu nem tenho mais sniper. Nem tem sniper. Eu nem tenho. Tá vendido. E agora? Será que é aqui já? Bora. Acá tem alguma coisa? Bonito, ó. Uma aurora boreal, né? Algo me diz que o boss dessa área que tá fazendo esses negócios aqui, eu acho. Na hora que a gente matar ele vai dar uma limpada no... Eu pegue a todos os palmeros. Eu pegue a todos os palmeros. Granada. Vamos lá. Morre, John. Fui. Vai pra onde? Tinha um kamikaze ali. Vamos lá. Vamos lá. Calma ai. Meu Deus tem um sonho. Nossa, um tanto de inimigo aqui. Calma ai, calma ai, calma ai. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tem que sniper em. Tinha. Vamos lá. Tem um fortão ali no meio. Cuidado! Vou ir pela direita aqui nele. A gente está dando um dano cabuloso já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Não tinha um item, uma caixa, nada aí né? Será que a gente vai perder a outra vista? Não vi nada. Queimei o labirinto. Nossa, olha que lugar bonito. Bem um negócio de oração mesmo né? O que é que eles estão vendo aqui? Caraca, o cara é um girocóptero! Ele manda fogo pra cima da gente, manda raio! Ah, é aqueles que se regenera ali logo! Tô sem munição! Tô sem munição! Nossa, eu tô zerado de munição! Tem munição só na pistola! Pera aí, revive aí! Tenta reviver! Não, pera aí! Consegue? Agora tem! Não, não, não! Boa! Muito boa! Será que esse era o boss? Acho que não! Não, era assim! Líder da seita! Lá! 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 Tipo os nomes de preto quando abrem lá o negócio do... Lá da escola e tem uma galera guardando o cartão lá! Lembra? Do que? Nomes de preto? Nomes de preto? Ah, tá! Ah, eu não me lembro! Não tem mais nada aqui, né? Inorável Jota! Inorável Jota! Eu tava pensando em homens de preto esses dias que teve um Michael Jackson como alienígena, né? Pior que é verdade, cara! Pior que é verdade, cara! No armário! Eles botam no armário o cartão lá! Aí tem os alienígenas que moram dentro do armário! Eu tinha que assistir de nosso filme! Salve Jota! Eu queria fazer uma noite de filme Trash! Uma noite de filme de Scooby-Doo! E uma noite de filmes da Múmia! Ah, filme Trash! Eu sou parceiro! A gente pode fazer via Discord isso aí, hein? O do Scooby-Doo não! Ah, do Scooby-Doo não sei não! Ah, o filme do Scooby-Doo é muito bom! Scooby-Doo! Tem 4 filmes, eu só vi 2! Agora a gente tem que voltar lá pro campamento e falar com alguém lá! Com a mulher? É! E aí ela vai dar item pra nós! Item! Item! Ah, tu vai ficar de capacete? Eu vou ficar de capacete também! Qual o capacete? Capacete! Só que eu não tenho um capacete tão nice igual esse teu aí! É! É que o meu capacete é diferente! É! Chuva forte! Aqui tá chovendo? Pra caramba! E aí também? Aqui também! Aqui tá chovendo! E aí? Tá chovendo? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo! Tá chovendo! Precisando até remix! Tem que falar... Não, ali a estrelinha é aqui pra trás! É a mulher! Mulher teleférico! E aí? Acho que por hoje é só, né? Resolvi o problema! Matei o líder do culto! Parece que você tinha um probleminha com uma seita! Eu não sei! Parece que esse lugar deixa o povo... Já tinha uma pegadinha pros streamers aí! Que eles mandavam donate pros streamers e falavam... Nossa, viu? Parabéns aí, Ocult Day! Ah, parabéns pelo Ocult Day! Até eles se ligarem o que ele queria dizer! Tu entendeu, Elana? Acho que sim! Ocult Day! Sim, sim! Era o dia oculto! Parabéns! O dia oculto! Não sei o que! Nada a ver! Ganhei uma máscara! Botas! E uma arma! Ganhei uma arma legal! Metragadora! Eu acho que vou ficar com essa escopeta aqui! A tua arma é diferente da minha! A tua máscara é igual! E o sapato é diferente! É! Eu vou pegar a arma! Pode ser de 21 de dano! É! Antes da gente parar, vamos fazer a limpeza no inventário! E botar as armas! Daí na próxima vez a gente já... Já entra já! Deixa eu só... Jogando! Adorei minha máscara! Eu vou botar a máscara aqui! Do meu! Tô com um monte de calça! Um monte de itens! É! Vende tudo essas porra aí! Ah! Essa aqui não! Eu vou... Aquele item que eu ganhei, eu vou investir nele! Onde que é? Aqui! É lá no tiozinho, né? Onde que tá o Moreno que... É! Tá lá perto do Jacob! Que faz o Chimbalaue aqui! Ué! Ele é a Maria Gadu! Preciso de equipamentos melhores! A anomalia fornece mais perguntas que respostas! E essas perguntas podem virar uma obsessão! Aumento de nível! Eu acho que vamos ficar com essa arma azul! Tá... 437 de dano a minha arma! Eu vou desfazer tudo! Agora eu vou fazer o seguinte... É só as que tu tá usando que não, né? E as que tu pensa em usar! É não! Eu vou desfazer todos eles! 12... É! Eu não vou ficar de Sniper porque... Geralmente eu rusho nos Sniper, né? Só não tem porquê! É! Eu não vou ficar com elas, elas são muito erdas! Pra ti era uma boa Sniper! Só que tu não gosta de jogar de Sniper, né? Eu não! Eu demoro muito a brigada! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Tinha que ter uma opção de marcar mais fácil! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer todos! Como que consegue o titânio? Tem que procurar isso aí, porque o titânio é que upa as armas. Eu vou melhorar essa arma aqui. Aumento de raridade. Eu não sei se ao quebrar a arma a gente ganha titânio. Ou eu consigo aumentar a perfuração de armadura. Ah, isso é bom, hein? Ah, para ti não, porque estou atirando de longe, né? Apesar que é bom também. Modificação de equipamento. 437 poder de fogo da minha arma principal. Disparam e aplicam fogos nos inimigos. Honraria. Ganhei uma honraria aqui. 3 recompensas recebidas. Recarregar recupera 14 pontos de vida por cada inimigo abatido desde a última recarga. Onde que abre as honraria? Será que tem que entrar de novo no inventário? Eu ganhei 3 itens ali, na honraria e não apareceu nada no inventário. Não entendi. É, o material que a gente mais gasta é o titânio. A gente tem que dar um jeito de comprar ele. Sim. O resto ali ó, o sucata, couro e ferro, a gente ganha desmontando as armas, os itens. Agora o titânio ali, o titânio não é aquele que está nas paredes que a gente usa a furadeirinha para pegar, será? Não, aquele acho que é outro. Minério raro, usado para aumentar a raridade de um item para épico. Obtido de inimigos, mas também mais difíceis e de itens épicos e lendários desmontados. Ah, se a gente desmontar item roxo ou amarelo, a gente ganha ele. Titânio. Entendi. Aumentei o nível de 1. Precisamos de fósforos, já estão acabando. Ah, acho que... Por hoje só, pessoal? Não. Por hoje só. Por hoje só. Caralho, a gente lançou pra caceta hoje, meu. É. Olha, eu coloquei o capacete também. Cadê tu? Cadê tu? Ah, teu capacete não é tão legal quanto o meu, né? Mas tá bom. Escolhe a cara do Yud. Então tá, manda um salve aí pra quem tá na live, Liloca. Salve pra quem tá na live. Até a próxima. A gente volta aí, pessoal. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.